Ei Alemark, quem riu na minha ida vai chorar na minha volta, carai, tá ligado? É o Jota, ó Diretamente é, questão de Love Fact Fala emoção, como você tá? Lembra daquelas palavras que eu vinha te falar Cê não botou fé, né? Então tá bom Canetei nossa história e explodi com esse refrão E aquele neguinho da antiga, cê não dava bola Meteu machado, os progresso hoje tá na melhora E agora chora, agora chora Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta E aquele neguinho da antiga, cê não dava bola Meteu machado, os progresso hoje tá na melhora E agora chora, agora chora Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Alemark no beat, só pedrada Diretamente é, questão de Love Fact Fala emoção, como você tá? Lembra daquelas palavras que eu vinha te falar Cê não botou fé, né? Então tá bom Canetei nossa história e explodi com esse refrão E aquele neguinho da antiga, cê não dava bola Meteu machado, os progresso hoje tá na melhora E agora chora, agora chora Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta E aquele neguinho da antiga, cê não dava bola Meteu machado, os progresso hoje tá na melhora E agora chora, agora chora E agora chora, quem riu na minha ida vai chorar na minha volta E Alemark, quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Caralho, tá ligado? É o Jota, ó Diretamente é, questão de Love Fact Fala emoção E agora chora, quem riu na minha volta